A gente tem várias fases, a gente tem a fase e não tem notícia nenhuma, é a melhor fase, então você já era pra tá começando a estudar, tá? Então pega agora que já tem alguma coisa, mas eu ainda acho, dá tempo, dá, mas tá chegando atrasado pra festa. A banca vai definir, ah mano, a galera tá falando muito de banca, né? Pode ser SESP, pode ser FCC, pode ser FGV, pode vir até banca menor que eu não acredito, né? SESP ou FGV? É, o FGV, e aí ó, nível médio, técnico, são mil vagas, uma coisa interessante, né galera, é o seguinte, a gente não sabe como vai vir essas mil vagas, né? Se é mil vagas mais cadastro de reserva, da última vez não chamou mais gente, mas vamos ver se vai se chamar mais dessa vez, se vai ter outro concurso. O certo é que a defasagem tá bizarra do INSS, né? Qual foi o último concurso? 2016. Mano, muito tempo, quantos anos? Bastante, seis anos. Seis anos sem concurso, tá? Aí o último concurso, ó, 29 dos 6, a gente teve autorização, mano, o INSS, ele é bem afortunado, né? Ele dá tempo pro cara acordar, é como se o seu avião caísse, mas ele estivesse quase na estratosfera, dá um tempão pra você acordar, pra você controlar o avião. Deu 92 dias entre autorização e banca. Fazer um comparativo. Mas será que dessa vez agora vem tudo isso? Ah, mano, eles são certinhos, ali logo é certinho. Ó, eu não quero criar ciência de urgência errado, não. Eu acho que vai vir um tempo médio. Mano, a Polícia Federal deu 12 dias entre autorização e banca. Depois deu mais 28 pra prova, foda-se, pra apoio de tal. E aí deu 66 pra prova, dane-se. E tudo muito rápido. O INSS, não, ele te dá 92 dias. Sim, sim. Se a gente for colocar um prazo médio, a gente tem 3 meses. Quanto é essa autorização? Essa autorização faz poucos dias. Na verdade, a gente já tá na comissão, já. E a comissão foi prorrogada, então a comissão vai ser escolhida no início de agosto agora, até dia 5. Não, mas a autorização só tem uns 30 dias, não tá aí? Chutando aí. Tem quase, deixa eu pegar aqui. Então, se você for ver, vamos chutar aí. Mano, a gente já tem 30 dias que foi embora. Teoricamente, ele teria 60 aí. A FIA tá falando que no começo de agosto vai dar a formação da comissão. Você já tem 45 dias da autorização pra formação da comissão. É isso aí mesmo, é o prazo de mais uns 30 dias, pá, o edital na cabeça. Então, a gente pode prever se a gente tá pra setembro ou outubro. Ah, Ivana, mas outubro é eleição, não importa, galera. Na eleição só não pode ter nomeação e posse. Se eu contar daqui até a banca 60 dias, e se eu arredondar aqui o edital aqui pra 90 dias, eu vou ter aqui 150 dias. Eu tô falando de hoje até a prova, 150 dias. Se eu colocar 150 dias aqui, vezes 3 horas por dia estudando. 450. 450. Isso aqui, galera, eu vou falar que você antes do edital aqui, vai estar estudando, sei lá, 2 horas e com o edital 4. Ou 3 regular. Quais são as matérias? Português. Assassino lógico. Assassino lógico. Regime jurídico único. Regime jurídico único. Informática. Informática. Ética no serviço público. Ética. Direito Constitucional, Administrativos. Seguridade Social. Seguridade Social. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito matérias. Eu tenho oito matérias que não é lá, tanta coisa assim, né? Mas eu tenho, por exemplo, Seguridade Social, que vai vir o maior peso de questões, o maior número. Então você vai ter que se matar aqui, tem que dar mais tempo pra estudar isso aqui. Português e Matemática, que é só por obra divina, pra entrar na cabeça. O resto, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você organizar seu caderno, estudar e fizer as questões, não tem como dar errado. Isso aqui é pra gabaritar. Sim. Não dá errado, não. Tá? Agora, raciocínio lógico, matemático, português e Seguridade Social, não que os outros não façam, porque precisa de tudo. Mas vai fazer diferença. Oito dividido por quatrocentos e cinquenta, agora você tem que fazer com quanto a minha calculadora. Não começa. Quatrocentos e cinquenta dividido por oito. Quatrocentos e cinquenta dividido por oito. Vai na calculadora, cara. Cinquenta e seis vírgula... Não, não vai dar isso, é mentira. É porque... Isso aí, isso aí, isso aí. Não, não, isso é... Você sabe o que é isso? Cinquenta e seis vírgula vinte e cinco. Não, isso é mentira. Cinquenta e seis vírgula vinte e cinco. Isso é mentira do ignorante, é porque como ninguém sabe nada, é só chutar o número. Vai lá, cinquenta e seis vírgula vinte e cinco. Vai tomar no cu, é cinquenta e seis vírgula vinte e cinco. Vai ser... Ai, que raiva de amor. Meu Deus, isso é demais.